Melhor esperar um pouquinho, porque no fim a gente vai... Deve ter mais algumas pessoas e... Ah, John, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, você vai adorar. No grupo do WhatsApp do Grey, o Elton contou que ele agora é professor do Mato Grosso do Sul. Então podemos pensar até uma Jota. Peraí, peraí, então não Santa Maria. Não, ele falou que é Mato Grosso, não é, gente? Eles estavam no grupo, pelo que eu entendi, é Mato Grosso, ele falou. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ok, porque ele tinha entrado em segundo lugar, Santa Maria, mas eu acho que estava aguardando alguém se aposentar, uma coisa assim. Então, mas eu estou fazendo muitas chamadas de... remanejado para Mato Grosso do Sul. Então, por isso, entrou Santa Maria e foi remanejado para... Exatamente. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Teria que ter um concurso válido, né? Entendi. E aí, quando ele ia ser chamada. Entendi. Mas aí, eu acho que ele preferiu lá, ele já está se mudando, ele está muito feliz. Então, ele falou, aí conta para o João. Eu falei, não, nós só vamos contar, como vamos celebrar, né? É, acho que é o campo grande, acho que ele vai trabalhar. É, ele vai ser a capital. É, ele vai ficar na capital urgente. É, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Ok, temos várias pessoas entrando. Fernanda, Lorena Phillips, que tem sobrenome muito em inglês. É, nós temos algumas pessoas novas, inclusive, assim, né? Depois, no final, a gente faz um oito... Lorena, você é inglesa? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Você é inglesa? Boa noite, peraí. Boa noite, boa noite. Não, aqui é retarde. Aqui é retarde. Boa tarde, boa tarde. Não, eu sou brasileira, mas sou casada com escocês. Por isso o Philips. Ah, sim. Eu sou o Philips. Então, eu moro aqui em Escócia. Você está na Escócia? Estou na Escócia, sim. Em que lugar? Ah, Edimburgo. Ah, sim. Eu ouvi ontem à noite, todo mundo estava com medo, porque tinha o Thunder... Como se chama? Thunder Explosion. Thunder Soul. Thunder Soul. É, foi a porta do mundo aqui. E que é a visita de dragão, é isso? Todo mundo pensou que fosse uma bomba, um ataque terrorista. Sim. Mas foi um fenômeno da natureza. É isso, foi isso mesmo. Foi relâmpago, só que só relâmpago de neve. Nossa, não estou sabendo. Não sabia nem que existia. Deve ser uma loucura isso, relâmpago de neve. Sim, sim, sim. Mas acho que fez muito barulho. Todo mundo pensou que é o ataque terrorista, no meio, alguma coisa assim. E parece que o pessoal que dormiu, acho que o poeta, o Lilith Guardian agora, o poeta, Ian Rankin, falou que ele dormiu o tempo inteiro e se arrependiu de ter dormido, ter pedido tudo. Perdeu o espetáculo. Muito obrigada. Tem mais alguém para se apresentar? Fernanda, se apresentou ou não? Fernanda nunca se apresentou. Oi, Fernanda. Ok. Vai lá. Oi, gente. Eu sou a Fernanda, Felona do John. E eu estou procurando um caminho para fazer o meu mestrado, meu projeto. E como era uma coisa melhor para a introdução, e hoje eu estou conversando com o professor para ver se tem alguma coisa a ver com a adaptação e justamente a e-literature, né? E estou me pesquisando. Ai, eu adoro! Chegou uma! Chegou uma! Precisamos conversar, né? Eu estou esperando, estou esperando. Estudando, ouvindo e espero que em breve a gente consiga alguma coisa. Ô, Fernanda, tem um monte de literatura para te dar. Só se me pedir assim... Que bom! Nem cabe mais no meu drive aqui. Que bom, que bom. Quero, quero. Muito legal, muito legal que tem alguém de e-literature. Olha, a gente tem feito muito trabalho com isso, porque a gente tem até quando a gente começou a ler, não sei se você entrou no grupo nas leituras antes, mas esse livro, eles criticam isso. O John até falou que uma das críticas ao nosso último evento é que faltavam trabalhos mais, sabe, mais atuais, mais 4.0, 2.0. E, pô, eu adoro isso, realmente acho, no Jota a gente já trouxe uma mesa com gente em videogame, transmídia, entendeu? Seriado, quadrinho, tudo mais. E, meu, bem-vinda, bem-vinda. Ótimo. Que bom, obrigada. Vamos fazer muitas coisas, espero. Muitas, muitas, ótimo. Obrigada, tô adorando. Legal. Quem mais hoje diz... Ô, Julieta, gente, aniversário da Julieta ontem. Acabou de fazer aniversário. Julieta de Buenos Aires. Deve ter tomado um bom vinho. Deve ter tomado um bom vinho gostoso lá, né? E a Anitta já estava aqui, que é nova também. Cadê a Anitta? Anitta de Marco. Ah, tá aí. Anitta, oi, você quer se apresentar, Anitta? Ela está sem som, tudo bem. A Anitta, ela estava seguindo as nossas... Eu vou te apresentar, então, Anitta. A Anitta estava... Ela é da FAO, João. Você que adora o pessoal da arquitetura. Ela é da FAO, ela é tradutora. Ela faz tempo que ela está facada, mas ela está adorando os nossos eventos. Ela está seguindo as nossas coisas no canal da Pupileste. E ela estava na... Ela estava muito... Ela está muito... Ela está escrita na jornada Monteiro Lobato, João. Então, né? Ela se interessou, como a gente sempre convida o pessoal, ela se interessou. Falou, ah, eu estou meio fora. Eu falei, ó, gente, a gente acolhe. E está aqui, você também não precisa estar aí. Depois vai ficar gravado, né? Se quiser participar, participa. Depois vê depois. Gente, o grupo é aberto. Claro que o grupo é inscrito no CNPT. As pessoas que estiverem trabalhando na área acadêmica e realmente estiverem trabalhando no grupo e querendo trabalhar no grupo e tudo mais, claro que depois, em tempo, a gente inscreve essas pessoas também na plataforma Lattes. Mas, para isso, claro, tem que ter uma presença mais constante e tudo mais. E nessa plataforma não há problema a pessoa sem graduação, por exemplo, porque tem área para isso também. Então, não se aveste. Se você ainda não acabou de se informar, também tem um lugarzinho para você lá dentro do grupo da plataforma Lattes, que é bom, porque é uma coisa do currículo. E o grupo é muito ativo. Vocês vão ver hoje, depois da leitura. A gente vai fazer um housekeeping. E eu vi a... Eu vi a... Por acaso, a Ana. A Ana disse que ia chegar mais tarde. Mas, bom, acho que ela já chegou. Tá, Anitta. Bom, Gi, você quer falar ou já... Seu floor today? Tio. Vamos falar sobre... Aliás, você vai gostar, Fernanda. Ela vai falar do epílogo da Linda Hutchin, Teoria da Adaptação. É um dos livros bases que a gente usa para dar aula, inclusive, de adaptação. O John, inclusive, fez toda uma análise do livro no primeiro semestre. Quem estiver interessado... Gente, eu tenho os PDFs das aulas. Me fala e eu passo. Se a pessoa estiver entrando no grupo, não entende muito bem sobre... Ainda não conhece os nomes das pessoas... Os críticos. Pode falar comigo. Tenho as aulas todas que a gente deu no começo do semestre. Teve o curso da Fala de Ação. E a gente pode dar. Ok. Só para o que a gente vai fazer hoje. Gisele vai falar agora. Uns 20 minutos, pois. Depois nós temos... A Ana vai apresentar o que ela e a Solange prepararam sobre os cursos do GREAT online, que é uma apresentação para o grupo, inclusive. É um call of classes, como eu falei. E depois você vai falar do Jota, eu posso te ajudar. E a Janine... A Janine... A Janine... Aquele capítulo sobre... Aquele capítulo sobre Bakhtin. Então, João... Não vai ter tempo. Eu não sei se vai ter... Eu, pessoalmente, nem acabei de ler, porque eu achei que nem ia dar tempo. A gente não está fazendo... Ok. Então, eu penso que já temos bastante. Tem alguém que leu esse capítulo? Eu vou mexer. Silêncio total. Silêncio total. Ok. Então, esse capítulo eu vejo muito importante. Então, isso pode ser o primeiro capítulo do ano que vem. Tá. E a gente está vendo a lista... A Jaqueline... Tem participante do lado Rodônia. Ok. Isso pode ser o primeiro capítulo do ano que vem. A gente coloca isso no housekeeping no final. Tá ótimo, gente. Então, tá bom. Gisele, você vai apresentar? Você vai colocar para... Sim, vamos lá? Vamos começar? Podemos? Eu vou trazer para vocês uma leitura. Sim! Sim! Então, eu vou... Então, tá bom. Então, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu vou trazer a leitura que eu fiz do livro como um todo. Aquilo que é mais relevante em 20 minutos. Então, depois é como se fosse, assim, um convite à leitura. E eu acho que já fica aqui uma sugestão também para a complementação desse capítulo do Bakhtin. A gente continuar essa leitura. Porque é uma leitura que propõe questionamentos que acho que não se encerram ao contrário. São questionamentos que, a partir dos quais nós começamos a pensar questões de adaptação. Eu devo dizer que a minha fala é de alguém que tem pensado mais a tradução do que a adaptação, mas que se interessa. Me interesso crescentemente por adaptação, principalmente depois do Japão. Então, eu preparei agora há pouco algumas imagens. Vamos ver se dá certo aqui de mostrar para vocês. para vocês não dormirem depois do almoço, não é? Espera lá. Aqui nesse slide, vocês estão vendo? Estão vendo? Está todo mundo vendo? Não. Então, não sei o que aconteceu. Eu vou apresentar. Está partilhado. Não, não é? Ele começou a compartilhar e parou, Gisele. Não sei o que aconteceu. Vamos esperar. Pronto. Então, eu trouxe só algumas imagens para a gente não se cansar tanto durante os 20 minutos. Mas essa é uma ideia inicial de pensar em quanto de adaptações permeiam os nossos dias, os nossos cotidianos, né? E como é que isso ficou ainda mais forte a partir de uma ida para o Japão na minha vivência como leitora, como alguém que tem vindo a pensar a tradução. E aí, um impacto inicial forte para mim foi ver os poemas como Raikai, Tanca, nessas garrafinhas de chá itoen, que eram garrafinhas de chá que eu comprava em cada esquina, no frio, no calor. E aí, no verso, eu acho que isso tem tudo a ver com os fãs, com a atuação de quem é fã, por exemplo, de Tanca, de Raikai, de poesia. E a atuação dessas pessoas na formação de nova poesia, não é? E o Senyuu no jornal, todo dia no jornal sai ali um poeminha em japonês, né? No contexto japonês. E aí, eu fiquei pensando, por que que a gente... Eu peguei o livro das duas senhoras sobre teoria da adaptação, né? Da Hutchin e da O'Flynn, e eu fiquei pensando por que da necessidade de redefinir teorias de adaptação. E aí, a minha congruência à questão das identidades e subjetividades. As identificações, né? Quem fala muito de identidade, como identificação é Stuart Hoyle, vai falar que as identificações, além de plurais, são dominadas pela obsessão da diferença e pela hierarquia das distinções. O que é totalmente apagado, no caso aí, do pensamento das transmídias, né? E aí, claro que eu estou citando o famoso sociólogo, Boa Ventura de Souza Santos. Quem pergunta pela sua identidade, questiona as referências hegemônicas. E aí, um termo que, para mim, é chave, antes de começar a ler esse livro da Hutchin e da O'Flynn, transculturalidade, ou transculturalismo, porque ele tem sido usado em outros contextos, por exemplo, na questão do ensino, ou na questão das ciências, ou na questão da tradução, né? Aí eu penso o livro que vai sair em 2021, que são as traduções de poetas brasileiros para o inglês e japonês, e vice-versa, né? Como é que essas traduções vão bem além de adaptações. Elas vão bem além de traduções. Elas são adaptações, né? E aí eu pensei, assim, o que mais se aproxima da minha perspectiva de estudo sobre adaptação, que são os filmes do Yukio Mishima, que está sendo mais e mais traduzido para a língua portuguesa. E aí eu não tenho vergonha de dizer que é uma perspectiva bastante convencional de pensar o livro, a narrativa, a romance para filme. A Hutchin parece trazer bastante reserva em relação a essa convenção, a esse espírito bastante tradicional, conservador, mas é de onde partimos todos, não é? Depois a Silvia vai querer falar bastante disso. Mas olhando essa imagem, essa é uma imagem da estação Akihabara, em Tóquio, e tem duas imagens aí, né? Uma é daquele corre-corre de fim de dia, e no fim de dia começa a mudar o cenário, que é bastante comercial, para um cenário lúdico, em que vários jovens vão se fantasia... Não sei se o termo é bem fantasia, mas enfim, vão cross-play, né? Vestir aquelas roupas todas de personagens, mostrando na prática o que é a datação. Mas a figura da direita, ou a figura onde está a inscrição J.R. Station, aí onde está a estação de Akihabara, de trens, no lado esquerdo da estação, tem uma porta, que é uma loja comercial bastante... ...frequentada por jovens, porque ela traz muitos fãs-clube, falando em fãs... ...de ídolos. Quem são os ídolos? Os ídolos são... O som está cortando, Gi. Não sei se você está se afastando do microfone, mas ele está cortando. ...jovens votados por outros jovens para fiquerem uma certa influência mais próxima por poderem recorrer espaços desses... Para nós, talvez, ainda isso seja mais uma questão, principalmente na questão da teoria, da adaptação. Agora, falando mais pontualmente sobre a leitura do livro, eu queria dizer que elas acentuam como falar sobre a teoria da adaptação é importante à imaginação da arte de contar histórias. E que implícito aí está inevitavelmente tanto a questão da intertextualidade quanto a questão de política de intertextualidade. Uma outra questão importante é como nós nos relacionamos com as histórias. O contar, o mostrar e o interagir, que eu acho que aí é o ponto da leitura que nos inquieta, pelo menos para mim, interessa. Porque essa questão... Eu me lembro que lá no início do século XXI, quer dizer, nos anos idos de 2000, 2001, quando eu tive contato com performatizadores, por exemplo, eram pessoas que se davam ao trabalho de dançar poemas lá em Santa Catarina. Foi a primeira vez que eu vi aqui, eu achei bastante bizarro. Nossa, uma coisa nova, uma adaptação de poesia. Então, depois, ela chega à conclusão que adaptações são revisitações, e, portanto, produtos e processos de criação e recepção. E aí a percepção teórica tem que ser formal e de experiência. Aí eu acho de experiência experiential, o termo que ela usa. Então, tem que se viver e tem que se formalizar essa vivência de produto e processo. E ela também vai enfatizar a questão dos modos de nos relacionarmos com as histórias. Quem que é o adaptador? Por que ele concordou em adaptar o trabalho? Quais as razões econômicas, legais, pedagógicas, políticas e pessoais? E ontem, ainda ontem, a gente teve no NTC, no Núcleo de Tradução e Criação da UF, uma fala com Beethoven, Alvarez, Beethoven não, desculpa, é o Adalberto Miller, que acabou de traduzir, quer dizer, não, já traduzi faz tempo, mas ele fez a tradução de 800 poemas da Emily Dickinson e que vão sair em dois volumes. O primeiro já saiu pela UNB, pela editora da UNB e o outro vai sair pela Unicamp. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi qual era a questão da... Como é que ele se sentia tendo já tanta tradução da Emily Dickinson? Como é que fica a angústia da influência, no caso dele, como tradutor? E a resposta dele é tradutor poeta. Então, aí a questão de adaptar, e aí ele deu exemplos, por exemplo, eu falei, poxa, mas alguém como Ana Luís Amaral, que é uma super, se não a maior, grande poeta portuguesa, já traduziu Emily Dickinson? Como é que você tem a, digamos assim, a ousadia, a coragem de retraduzi-la? E ele falou, pois é, Ana Luís Amaral é alguém que já falou muito sobre feminismo, não fala muito, é uma feminista de carteirinha, porém, ela usa ainda o gênero masculino na tradução para o português, o que eu não fiz na minha tradução. Então, aí a questão pessoal de autoria, de adaptação, ele contou várias questões das não publicações da Dickinson, então, são questões que se adequam também ao caso da, ao campo da tradução. Mas, voltando à leitura da Hutchin, também tem uma questão de onde, quando, segundo ela, quando nós pensamos em teorizar sobre questões de tradução, as perguntas-chave das histórias que viajam, e o que é, e aí ela pensa em definir o que é adaptação pelo que não é adaptação, eu acho isso muito curioso, porque quando nós não sabemos algo, nós pensamos esse algo pelo que não é, e aí ela começa do pressuposto de que as redes sociais alteraram para sempre o cenário da comunicação, né, e dado esse preceito, os estudos de adaptação estão na fase de transição, né, é uma pergunta, né, ou será que eles encaram um mundo totalmente novo? De todos os modos, elas partem do pressuposto, adaptação é uma forma de repetição sem replicação, e aqui está em vermelho, porque eu quero que alguém fale mais sobre isso, eu quero saber como é que uma repetição pode não ser uma replicação, né, talvez alguém aqui tenha alguma luz para me ajudar a entender isso, porque eu realmente não sei o que isso significa, né, para mim toda repetição tem uma replicação, como é que isso é possível, uma repetição sem replicação, enfim, uma outra questão que me chama muito atenção nessa obra é a questão, quando ela fala de não só transculturação, mas indigenização, né, ou indigenização entre culturas, e aí ela fala de como essa questão da adaptação agora ela tem que ser pensada com o acréscimo da preposição relacional com, nós precisamos trabalhar com o público, com o fã-clube, com aqueles que leem, com aqueles que conhecem, com aqueles que participam, que veem, então há uma mudança, ela fala dessa mudança das formas de adaptação, mas também nas formas de economia, de entretenimento, ela usa o termo entretenimento global, que eu acho bem problemático, porque o termo global, globalização, implicam em questões econômico-políticas bastante particulares, né, mas enfim, eu reproduzi aqui com entre aspas porque é o que aparece na obra, e também ela fala numa mudança da indústria das mídias, né, talvez a Silvia queira elaborar aqui um pouquinho depois. também ela vai nos apontar a questão da simultaneidade, a simultaneidade, como é que a adaptação acontece entre produção, controle e distribuição, né, na era do marketing entre plataformas e tecnologias convergentes. Bom, aqui eu chamo atenção de novo já para o fato do livro estar um pouquinho outdated, né, porque o livro é de 2013, mas ela cita todas essas redes, ela fala em YouTube, Facebook, Twitter, mas ela não fala em Instagram. E essa semana ainda eu tenho um grupo de jovens que trabalham conosco no MTC e eles fizeram um mapeamento de se nós temos um website, um blog do projeto, como é que as pessoas acessam, né, quem mais acessa que plataforma? A plataforma mais acessada hoje é o Instagram. E quem mais acessa em geral são os jovens. Então, o Facebook, YouTube, Twitter estão ficando um pouquinho de lado. Bom, voltando à questão grande da mudança das formas de adaptação, a grande, o grande X aí é esse entrecruzamento entre adaptação de fãs, o conteúdo gerado por fãs versus os copyrights, né, e as plataformas que permitem essas adaptações, essas recriações, né, esses novos fazeres, né, e aí ele dá, ela dá vários exemplos, mas eu quero chegar ao fato de como é que é a adaptação hoje, né, pelo que nós lemos nessa obra. Ela admite que há vestígios de fidelidade na crítica, e aqui o meu acréscimo é ainda bem, né, não acho isso ruim, não acho isso, não recrimino isso, não acho que, senão de onde que nós vamos partir, né, e aí os itens de referência para aquilo que vai ser continuado, né, ela aponta como popularidade da obra persistência, quer dizer, uma obra, olha lá, o Harry Potter, né, ou o Star Wars, ela cita todo o caso do Star Wars, a diversidade e extensão da disseminação por critério de sucesso, eu acho que os Estados Unidos têm grandes exemplos dessas questões de adaptação para o mundo, e o contrário nem tanto, né, nós não vemos o trânsito contrário, acho pouco provável, temos o quê? Aquele desenhista, ilustrador, filmmaker, Miyazaki, com algumas, algumas produções com legendas, é engraçado que as legendas já vêm para outras línguas e os personagens falam inglês, né, uma forma de disseminação também, mas eu gostei bastante dessa aproximação da maneira como a biologia vê a adaptação, da expectativa que ela tem que nós comecemos a ver a adaptação, então ela fala, a biologia vê a adaptação como uma replicação de sucesso e mudança, né, eu acho isso bem interessante, essa comparação, e aí ela vai dar vários exemplos de casos de adaptação, e vai apontar como importantes também a maneira como nós podemos historicizar ou racializar ou deshistoricizar, corporificar e descorporificar, eu dei há pouco exemplo na poesia, na tradução feita pela Adalberto Miller, né, é transmídia producer versus film producer, então produtor de transmídia e o produtor de filme, e aí eu acho que esse exemplo do Star Wars é interessante, é importante, e é um pouco outdated, porque eu acho que George Lucas já não está mais, não compõe mais esse universo, mas ele nos deixou algumas lições desse caso do Star Wars que é citado no livro, a importância da mídia participativa na produção cada vez mais, o público que manda, isso também não é novidade, eu me lembro lá na década de 80, acho que talvez o professor John Newton possa falar mais sobre isso, as telenovelas inglesas, elas tinham a participação ativa do público, aqui no Brasil eu acho que teve uma experiência de telecomunica, o público participou mais ativamente, dando opinião se fulano morre, se não morre, se vai preso ou não, enfim, uma mudança crescente na audiência global participativa, também é outra lição, e essa audiência participativa é chamada de prosumers, producers, consumers, eu queria fazer uma pergunta inversa, porque sempre o olhar é sobre o produtor, o filmmaker, a indústria que produz, não só filme, mas todos os outros tipos de mídia, transmídia, mas eu queria também olhar para esse produtor menor que é o fã, que não ganha créditos, enfim, que colabora, que dá a sua voz, que ainda paga para fazer isso, bem pior que crowdfunding, crowdfunding, pelo menos vai lá o nome do fulano, aparece como co-participante. Bom, eu vou parar, eu acho que estou falando bastante, deixando esta questão, o impacto deste novo mundo nos estudos de adaptação na era transmídia, eu acho que esse é o questionamento que ela propõe, na verdade, como uma estudiosa dos estudos de adaptação, por que nós devemos usar, por que nós devemos olhar para a era transmídia? Para que servem os estudos da adaptação? E aí eu pensei num caso específico, que é o caso dessa cançãozinha aqui, espera lá, dessa canção, que eu acho que vocês todos conhecem, não dá para ouvir, né? Não, eu tive o mesmo problema. A canção é Eu estou indo e se vou embora até amanhã. Vamos andar aqui no chat. Mas a história é a seguinte, essa canção do Luiz Vieira, ela foi, na verdade, depois readaptada pelo Adoniram Barbosa, no Trem das Onze. E o Adoniram Barbosa, tem uma questão engraçada, que a Adoniram Barbosa, ele pediu licença para usar a ideia do Luiz Vieira. E a ideia do Luiz Vieira é baseada em uma história real, que é a história do menino que morava em Braçanã, Braçanã, o bairro da cidade do Rio, e o menino saía para vender farinha, para buscar os produtos para casa. Só que ele voltava muito tarde, todo mundo amedrontava, você vai encontrar vampiro no meio do caminho e tal, e ele não tinha medo de nada. Ele falava, não, eu estou com Deus e tal. E aí o Luiz Vieira, cujo pai morava nesse bairro, fez a canção Menino de Braçanã, em homenagem a esse menino que existiu de fato. E o trem das onzes, então é tarde, eu já vou indo, preciso ir embora até amanhã. Depois vai ser recriado no trem das onzes. O trem das onzes, acho que vocês conhecem, né? Nossa, deu pra ouvir, deu pra ouvir agora. Esse aqui é o trem das onzes. Mas aqui a do Braçanã, Menino de Braçanã, é a original. Depois do Luiz Vieira, tem uma história engraçada de suposto plágio dessa canção É Tarde Eu Já Vou Indo, que ele acusou, ele soube muitos anos depois que essa canção foi cantada, usada por um cantor francês, e depois ele foi à justiça pedir os direitos, ele perdeu, né? Ele perdeu porque tem essa questão da inspiração, né? O cantor falou que ele se inspirou na canção, né? Então, a questão da inspiração, do quanto, da questão do plágio, isso lá na década, quer dizer, a canção é de 1963, mas o plágio veio depois, né? E ainda não era, não tínhamos os termos de copyright que temos hoje para canções. e acho que era isso que eu queria falar para vocês, acho que a grande questão que fica do livro, né, da Hutchin e da O'Flynn é a maneira como a teoria da adaptação tem que ser adaptada, tem que ser repensada a partir dessa era transmídia em que a participação do público é definitiva, ela é, apesar de ser processo, né, definitiva é um termo um pouco ruim, ela é um processo, porém, ela implica em novas, novas versões que falam mais alto que os originais, né, entre aspas, porque ela diz que não podemos mais pensar em originais, né? Enfim, acho que era isso, espero que, que me enlheu, 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 fazer a sua adaptação e trazer essas novas leituras para os seus estudos. Obrigada. Nossa, Gisele, super obrigada, nossa, muito legal, obrigada, perfeito, adorei essa introdução, Japão, gente, isso é tão, né, fui pro Japão duas vezes na minha vida, trabalho muito rápido, foi um choque, né, como você falou, tudo é diferente, mas que detalhe, eles colocaram aí, poesia, né, e o refrigerante, né, você já comprou o refrigerante, tem um haikai, eu acho que tão delicado, tão deles, tão bonito, que você tem tocada, eu tenho algumas coisas para falar sobre o que você falou, mas eu gostaria que o pessoal falasse antes, gente, porque isso é uma coisa que eu estou estudando muito, e eu vou falar pelo menos uns cinco minutos, mas, sei lá, falem vocês primeiro, o que vocês acharam, acho que muito legal o que ela apresentou, e essas coisas que ela questionou, né, especialmente, como é que vocês veem isso da novas adaptações, eu acho que agora na Covid, eu até fiz uma playlist no nosso canal do Great sobre adaptações durante a Covid, porque, gente, eu encontrei até Zoom Novel, o Augusto mandou aquela peça que ele participou no YouTube, nós estamos tendo apresentações de teatro, de dança, com palco, só, sei lá, está tendo umas coisas incríveis, então, estou fazendo só uma playlist sobre isso, acho que, né, o pessoal logo, logo vai estar continuando a estudar sobre isso, vai demorar um pouco, que é a pandemia a certeza. Mas, adoraria saber o que vocês acham, por favor. Augusto, fala um pouco da tua experiência como, de ator, de apresentar uma situação dessa, fala um pouco dessa adaptação para vocês tiveram o que fazer para as mídias sociais, você viveu isso, ninguém melhor que você para falar isso. Foi assim, estão me ouvindo, né? Está muito barulho, melhorou. Melhorou porque passou um carro aqui na rua, loucura, insanidade. a gente fez uma leitura, a gente sempre fez leitura dramática, sempre fizemos, no teatro, a gente sempre fez leitura dramática, você pode ter contato com o texto pela montagem da peça ou por uma leitura dramática. Agora, com a quarentena, a gente fez, então, uma leitura dramática gravada. Então, cada um está na sua casa, a gente ensaia, via Zoom, em geral, via Zoom. Depois grava isso, faz uma pequena edição, faz uma introdução e entra depois da apresentação, você entra para fazer um bate-papo. É bem interessante, eu acho que isso veio e isso não vai embora. A Covid vai embora, a quarentena vai acabar, mas essa coisa vai continuar, porque eu acho que tem um ganho muito grande. Pessoas de outros lugares podem assistir. O que eu acho mais legal no online é que pessoas de outros lugares têm acesso. Entendeu? Naquele exato momento, elas podem assistir aquilo, ou elas podem assistir aquilo depois. É um mundo moderno. Ela escolhe o tempo que ela pode assistir. Entendeu? Fica on the man. Fica on the man. O nosso foi gravado. A gente gravou e editou. Agora, você pode fazer isso ao vivo, sendo captado pelas câmeras, mas ao vivo. acontecendo naquele exato momento e passando naquele exato momento. E o nosso teve outra característica. Nós não editamos os erros. Então, foi assim. A pessoa vinha, lembra? Ela se perdeu. Ela errou, ela volta. Aquilo foi para o... A gente estava gravando, mas aquilo foi mantido. Entendeu? Então, dá aquela sensação de estar ao vivo acontecendo naquele exato momento. É uma coisa que veio para ficar. Não vai embora mais. senão vai embora mais. Porque, no meu entender, a grande questão é se você olhar lá atrás que não tinha o aparelho para gravar, até o século XVIII, sei lá. Tudo era feito ao vivo. Acontecia ao vivo e tudo tinha erro. O ao vivo, toda vez, você erra. é normal isso. E depois que a gente começou a gravar, do século, final do século XIX para cá, a gente começou a cortar o erro. Então, ele começou a ficar fora de... uma coisa que não é nem humana. Tipo o VAR. É o VAR. É o VAR do teatro. A Globo tem um negócio muito engraçado, assim, alguma coisa, eles fazem isso. Não pode gaguejar. Se gaguejar, para e volta. E é uma bobagem, porque gaguejar faz parte do ser humano, entendeu? Então, é... Agora a gente tem o VAR. É verdade, o VAR é uma coisa... O VAR é uma coisa muito interessante para a gente discutir aqui também. Ele altera o processo, ele altera o resultado, e o VAR, com toda a tecnologia... E a interpretação. E ele tem a interpretação. E ele tem a interpretação. Tem a interpretação. Acaba com a interpretação de quem está lá. É um negócio muito engraçado isso. Então... É, verdade. Muito interessante. Agora está tendo discussão sobre o VAR. Antes você tinha discussão porque não tinha o VAR. Agora você tem discussão porque tem o VAR. É muito legal isso aí. Eu queria falar algumas coisas que eu anotei. Assim, achei, Gisele, maravilhoso a sua apresentação. e, olha, obrigada pelo trabalho porque eu sei que tudo dá trabalho e eu sei que você é uma professora. Para quem não sabe, a Gisele é uma professora da Niterói, que é a Universidade Federal de Niterói, que chama. Fala você, Gisele. Universidade Federal Fluminense. Eu não estou em Niterói, participo do NTC, que é em Niterói, mas eu tenho volta redonda. Desculpa. Antes de você falar, deixa eu complementar só uma partezinha que eu quero compartilhar. Eu acho comunhoso não só o teatro, mas a música. O que eu tenho ouvido de concerto, eu antes ficava na vontade. Ah, não vai dar para ir. É do outro lado da cidade. Então, é em São Paulo e eu estou em volta redonda. Agora não. Agora é tudo pelo computador do sofá de casa. É uma maravilha. Eu tenho assistido vários concertos e shows e tudo online. Maravilhoso. E eu acho que a questão da interação que é o problema para os artistas. E aí talvez o Augusto queira falar também, né? Ou mais alguém aqui do grupo que tem essa experiência como artista, como performer. É, a Gisele. A Gisele está aqui. Cadê a Gisele? Hoje ela saiu aqui. A Gisele tem filho, de repente ela sai correndo e volta. Ela estava aqui agora mesmo, porque ela tem de cabelo azul igual eu. Isso. É, isso é incrível. Mas, gente, outra coisa. Nós da Academia, que o John falou, ai, meu Deus, acabou o turismo acadêmico. Gente, a gente está indo para a Estônia semana que vem. Eu e o John, olha lá, aqui de São Paulo, eu estou aqui no meu escritório, eu vou para a Estônia. Eu não ia, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu falei, gente, não vou para... Essa coisa, Monteiro Lobato, era na Alemanha. Falei, Vanetti, não vou. Esse ano eu falei que eu não vou viajar, por sorte, né? Imagina, era pandemia, mas eu tinha que fazer o negócio de post-op. Eu falei, não vou viajar. E aí, agora, fui para a Alemanha. Estou indo para a Alemanha toda semana agora, entendeu? Maravilhoso. Tem gente aqui no grupo que não está. Mas, assim, falando da história, assim, agora da parte da Linda Hutchins, voltando, eu quero falar uma coisa. Você falou, a primeira coisa que você colocou, é social media modificou para sempre, ela acha. Gente, só uma coisa, o livro é de 2013. Essa mulher deve ter escrito o livro em 2011, mais ou menos, para dar tempo de entregar o livro, publicar, etc. Como você falou, ela quase não fala de um monte de vídeos que a gente usa em dia. Hoje, você falou, o pessoal não usa mais Facebook, sabe o que o pessoal usa hoje? Twitch, TikTok, entendeu? E daqui a pouco vai ter outro, que eu não sei qual que é. E, sim, é muito importante. Eu estou estudando, por exemplo, toda a parte de literatura eletrônica, então, o pessoal que lança livro em plataformas, né, de literatura. A primeira coisa que você aprende quando você vai para essa plataforma é como divulgar o seu trabalho. Então, você tem que fazer uma aulinha, tá, Gi, legal, tá, só vou falar isso. Você tem que fazer uma aulinha de como colocar o seu trabalho. Então, eles falam, abre uma conta no Instagram, e tudo que tiver, entendeu? No LinkedIn, naquela de foto, aquela que tinha Pinterest, entendeu? Todas as mídias, se tiver, trate bem seus seguidores, converse com eles, compartilhe pedaços do seu livro. Primeira coisa que você tem que fazer, por que você acha que eles conseguem esses caras que fazem, vendem um milhão? Na China, não sei se está aqui hoje alguém que morou já na China, que a gente tem a Verena e temos a Jamile. A Jamile me disse que me ia aposentar hoje, que ela está numa aula. A Verena, não estou vendo. gente na China que inventaram lá essa coisa de livro pela internet, pela digital, também, os caras vendem assim, dois milhões de livro. Claro, lá tudo é um milhão, você me impressiona lá. Mas assim, não vai, mudou mesmo e depois, deixa a Gisele falar, depois eu conto um pouco sobre essa mudança. Vai, G, fala. Não dá para ouvir. Solta teu... Ah, desculpa. Oi, tudo bem? Eu acho que a primeira coisa dessa... Tem várias coisas a serem ditas, né? É como se fosse um movimento modernista que vai mudar tudo para sempre na história da arte. Como é isso? Artista que não tem habilidade tecnológica está praticamente fora. Eu, por exemplo, acabei quase não ligou o microfone. Bom, tive que virar nos 30. Com 40 anos, me viraram nos 30 e todo mundo aqui que está nessa faixa sabe como é que é. A gente sabia ver e-mail, puxa, e-mail, sem ligar a câmera, assim, não dá mais. Você tem que editar, você tem que fazer um flyer, você tem que escrever. Errou, você mesmo tem que arrumar. você... Assim, né? É um monte de coisas que vieram juntas. Tinha uma pessoa de 18, 20 anos que eu já contei na copo. Não ouvi, Sil, o que você fala. Já veio de fábrica. Eles já vieram de fábrica. A gente não. E a filha de dois anos olha o fábrica, olha o símbolo do YouTube e fala, o alto. O alto está lá. é naquele bolinho com o play. Ali é o ao ao que eu tenho que ter ouvido do ao ao. Né? Mas pergunta para o John quem colocou esse background para ele. Pergunta quem foi, se não foi a Marcela. Esse background que ele está. O John, se ele ligar a câmera, ele está com o background. É a Marcela que colocou, gente. É isso. Então, assim, acho que... Eu queria até falar um pouco do que a Gisele falou, né? Sobre a sentação e a repetição, que também fica confuso para mim, é um sinônimo, mas, assim, eu acho que num momento de cultura, de onde tudo muda, de onde... pode ser que não. Não sei que se acha uma diferença de dois significados para três significados. Para a explicação. É, não, mas é que tem... Eu acho que a grande diferença também hoje, gente, e uma das, talvez, eu acho que um pouco de leitura que a gente tem que fazer o ano que vem, talvez, vamos colocar o resumo, o John, seria realmente o Henry Jenkins, entendeu? Desde que se começou toda essa história de social media, o Henry Jenkins é um cara, a gente tentou trazer para o Jota ano passado, não deu certo, vamos ver se ano que vem, se ele vem, vamos ver, vamos conversando ainda, não tem nada certo. Mas essa coisa de interatividade, de colaboração, de fanfiction, de, sabe? E eu discordo de você, Gisele, porque, assim, mudou muito. Hoje em dia, o cara que fazia o fanfilm do Star Wars, hoje em dia, ele tem uma produtora, entendeu? Ou ele foi, já está trabalhando na Disney, sabe? Essas pessoas, elas estão, meu, não foi de graça o que ele fez, ele estava fazendo o currículo dele, porque hoje em dia está tudo gravado, ele pega o canal dele e fala, está aqui o meu trabalho, você não precisa ter o Rio hoje, você mostra o seu canal no Twitch, você mostra, todo mundo tem um canal de televisão, uma delícia, sabe? O pessoal fazendo conteúdo com nada, eles fazem os filmes. Olha, eu mostrei na aula, o John sabe, quem assistiu a aula no começo do ano, eu mostrei umas coisas, sabe? Eu quero trazer um cara no webinar, o cara mistura Jurassic Park, o que que é mesmo? Não sei o que, o cara é de Iraque, ele filma, tudo ele, maravilhoso, entendeu? Sabe? E a Netflix daqui a pouco vai estar comprando, entendeu? Vão comprar, eu sei que vão comprar, porque a Netflix já está comprando coisa de gente que faz piada na televisão, mas vão estar comprando o fanfilm também, entendeu? E eles fazem, e vocês viram, quem viu o webinar da semana passada, vocês viram como a Disney, o pessoal, as franchises, fica interessado em contratar os criadores e falar, faz um Deadpool com Shakespeare para mim. E falaram para ele, está lá o webinar, vai lá assistir, vocês vão ver, gente, Isso foi um bom exemplo do novo tipo de escritor, o Ian Dush, não é aquele que manda o livro, o romance, ele passou dois anos, três anos, para a editora, alguém que já está em contato com George Lucas e conseguiu todos os canais. É, mas de cara a pau. Se você quiser ser escritor e vocês não assistiram a palestra do Ian Dush, então, dá uma olhada, sim, dá umas boas lições. E a facilidade que ele teve realmente foi bastante assustadora. e ele é um exemplo, John, no capítulo que eu vou te mandar, você vai ver os outros que eu tenho, entendeu? Assim, um atrás do outro. O que eu queria dizer é... Repetir, não fica... Não, o que eu queria dizer é que eu... Bom, eu estava falando duas coisas. Primeiro, que eu acho que vai ficar para trás, então, o artigo não é encargo da ruptura. Eu já volto nessa questão da repetição e da replicação. É que eu vou falar depois. Eu acho que o artigo vai ficar para trás, né? Então, simplesmente, um artigo ficando para trás, né? O artigo eu fiz o artigo de 30 e perceber que a gente... O Augusto vai entender o que eu estou falando. A gente é de uma época que a gente ensaia muito. A gente ensaia muito. A gente trabalhou juntos num grupo de pesquisa. A gente se encontrava só para pesquisar. Só para pesquisar. 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 Ensaiar. Toda semana a gente estava lá. internet e Twitter foram dois anos. Pesquisa. Agora, gente, tem internet. Pesquisa, está no público. As pessoas... Estão lá. Eu fiquei falando com a missa outro dia, minha partilha de trabalho. Eu falei, meu, imagina se no Tapa a gente tivesse filmado tudo aquilo e estivesse postando agora. Claro! Mas o pessoal faz isso, gente. Está tendo trabalho lá fora, sim. Sabe? O pessoal está fazendo isso lá fora. Está vendo internet, está vendo Twitter, entendeu? Está vendo isso. novela de Twitter. Tem gente estudando isso. Quando eu falo que a gente tem que ir para 4.0, que não tem nada na USP, é porque você não encontra uma pesquisa assim aqui. Entendeu? Gente, tem que ter o pessoal lá fora que está fazendo. Por que a gente não vai fazer? Por que a gente não dá valor para uma coisa que está acontecendo? Brasil é um dos maiores lugares de mídia social. O Orkut não podia parar por causa do Brasil e da Índia. Vocês sabem que a grana que o pessoal faz aqui no Brasil. No Brasil, todo mundo tem celular. Olha, eu tenho estatísticas para mostrar para vocês. Olha, qualquer pessoa que trabalha com arte tem que se ligar. Entendeu, gente? Vamos começar a criar, a fazer, a estudar, porque está aí, está aí, está lá. Entendeu? Sabe o filme que uma pessoa fez que ganhou um prêmio no Sunday? Sabe como ela fez o filme? É uma menina que fez um thread no Twitter de uma história que uma amiga dela levou ela para uma viagem louca. A amiga dela parece fazer a pole dance não sei o que lá, um thread no Twitter de 250 posts, o produtor viu, falou, isso dá um filme, dá um filme, falou com a menina, vou fazer um filme, a menina ajudou a escrever, pronto, caiu o prêmio em Sunday. Então, Silvé, Silvé, eu concordo com você, porque o problema, o problema que todos lá têm, que os produtores têm, é a questão do conteúdo. A gente não pode, tudo bem, a internet está rolando, as pessoas estão fazendo coisa, mas qual é o conteúdo? Porque a internet tem um problema sério, a mídia social tem um problema sério com relação ao conteúdo, é que o conteúdo começa a ficar igual. Mas aí a gente muda. No seu Reels, você vai ver, você vai ver que muda o nome da menina, ela começa a fazer as coisas dela, mas os conteúdos são iguais, elas estão de short, uma roupa tal, cabelo tal. Aqui você vai descendo, são 327 meninas, todas iguais. Então, o conteúdo, aí o que acontece? Eles pegam um conteúdo que é a mesma coisa que se pegava um conteúdo anteriormente, é o conteúdo que é diferente. Não, mas peraí, são duas coisas, uma coisa é os fãs filmes e as coisas que o pessoal coloca na rede, então, por exemplo, tem um cara que está querendo recriar o Twin Peaks, que eu estou conversando com ele, que queriam buscar as pílulas, que eu quero pegar como exemplo. Tem vários tipos de, olha, tem muito tipo de coisa, então tem gente que faz fã-filme, tem gente que faz mash-up, tem gente que faz react, que é bárbaro, tem gente que faz piada, que faz paródia, que eles são ótimos, eu posso dar vários exemplos aqui, o John sabe alguns do Sheik, muito cômicos, de Star Wars, então, uma discussão imensa, eu teria que dar uma aula de Star Wars, porque eu fiz um capítulo de Star Wars, porque eu tenho muita coisa a falar de Star Wars, e o Star Wars foi o primeiro que realmente começou a fazer isso, de usar essa coisa, de usar tudo, o Star Wars se apresentou na Comic Con, gente, olha que gente, agora, olha que legal, a Comic Con esse ano, no Brasil, para quem gosta, está online, vai ser grátis, eu dessa vez, eu vou olhar, e John, outra coisa, não só online, a feira de livros, eu li na Folha, que eles falaram que esse ano vai ser online, e, eles falaram assim, vai ficar sim, híbrido, para sempre, eles perceberam que todos os eventos agora, isso eu já vi, lembra que a gente estava falando da Jota, de fazer híbrido ou não, parece que agora é isso, é híbrido, bom, gente, não sei, acho que podemos fazer housekeeping, está aí, não sei se alguém quer falar mais, eu tinha um monte de coisa para falar sobre o que ela falou, mas eu acho que eu já vou para o próximo, eu queria que a Gisele, a Hugo falava da interação, não entendi o que ela falou da interação, o Augusto, quando a gente, hã? posso falar? sim, então, eu acho que quando as pessoas tradicionalmente vão ao teatro, há uma interação inevitável, importantíssima, que muda a dinâmica do palco, entre a plateia e os atores, não é? sim, é dessa interação que muitos atores inovam e fazem piadas e redirecionam as suas atuações, e isso não acontece no modo remoto, do teatro no modo remoto, então, eu queria saber também a questão de como é para o ator, como é que ele se sente, como é que isso muda a sua dinâmica no palco, sem essa interação, sem essa possibilidade de saber como é que o público está reagindo, como é que essa reação vai me redirecionar na atuação, eu acho que isso é uma, eu acho uma ambição, eu penso muito naquela primeira, naquele texto lá do Walter Benjamin, sobre a era da reprodutibilidade técnica, quando primeiro as pessoas só iam live nos concertos, depois quando o concerto passa a ser gravado, e as pessoas, então como é que é a aura, qual é a diferença entre ir ao concerto e ouvir o concerto em casa, então tem essas diferenças, e qual é o impacto disso hoje, como é que é para você, ator, estar fazendo uma peça online e não saber como é que o público está reagindo, você vai falar, tem o, se for no YouTube, tem, e aqui também, no Google Meet, tem sempre o chat, mas é diferente, é muito diferente, eu queria que você comentasse uma coisa. Eu acho assim, não sei o que o Gisele acha, a questão é a seguinte, é humano, é a relação humana, é a relação humana, aquela relação do teatro, do palco, e da pessoa, a pessoa em cima do tablado, e a outra assistindo, é uma relação humana primitiva, e essa não mudou, por exemplo, eu vou dar um exemplo de futebol, se você estiver assistindo dois grandes times, um que termina 0x0 o jogo, o jogo é chato, Corinthians e Palmeiras terminou 0x0, e o jogo é chato, esse jogo é pior do que um jogo de várzea, que você esteja assistindo ao vivo, lá na beira do campo, que não tem nem grama, porque é ao vivo, aquelas pessoas estão na sua frente, fazendo aquilo, isso não vai ser substituído, isso jamais vai ser substituído, tem gente que diz assim, ah, o teatro acabou, não, o teatro nunca vai acabar, porque ele é ao vivo, na frente daquelas pessoas, o que acaba são essas formas de exibição, por exemplo, eu acho que o cinema de rua vai acabar, se ficar uma cidade como São Paulo, se ficar com um cinema de rua, eu acho que é muito, então ir ao cinema... Não, não, vai ter alguns... Por exemplo, tem um de que eles passam o cinema, que é o cinema do Tarantino, eu fui, eles só passam filmes 36 milímetros, não são digitais, são filmes mesmo, mas fica aquela coisa de tudo bem, tipo um cineclube, legal, o cinema vai ser um evento, você vai ao cinema uma vez por ano, duas, e a cada dois anos, é um evento na sua vida, não dá para você manter um prédio desse, não tem condição, não tem dinheiro para isso, então vai virar tudo, tudo vai virar streaming, vai ficar, a Amazon custa 10 reais, a Netflix custa 20 reais, 25 reais, não dá, ninguém não tem como competir com um negócio desse, é muito barato para a Amazon e para a Netflix, servem para cinco pessoas, você dá para o seu pai, para a sua mãe, eu acho, agora eu não sei o que a gente deve, eu acho que o teatro, a forma que está, o fomento ao teatro, vai acabar, eu acho que vai acabar, porque o cidadão, o contribuinte não pode ficar pagando, para o indivíduo ficar tendo o espaço dele, para o indivíduo ficar fazendo a pesquisa dele, com dinheiro público, e não tem público, vamos falar a verdade, as pessoas não estão indo assistir, porque pelo amor de Deus, são 10 reais a Amazon Prime, e 25, como você vai assistir? Ainda sei qual é o risco daquela peça, é uma porcaria, você não vai assistir, então o teatro, eu tenho a impressão que o teatro, vai voltar às origens, ele vai ser uma sala pequena, com 40 pessoas na plateia, no máximo, estando muito perto dos atores, eu acho que isso vai acontecer, é inevitável, e acho que não demora muito, não demora muito, entendeu? O Augusto, com exceção das global performances, tudo vai cair, pode escrever aí, isso tudo vai cair, isso não caiu, porque o povo não descobriu que aquilo é dinheiro público, porque o áudio... como é que vai ser Broadway? Será que não tem financiamento para Broadway? É legal ver ao vivo, eu gosto de ir ao teatro, adoro ver os caras lá, ver um puta teatrão legal, na Argentina, quando eu ia com a minha avó, tem esse puta teatro de Cervantes, que é lindo, sabe? Ô, Julieta, me ajuda aí, meu, Colom, a gente entrava no Colom... Não temos a apresentação de... de quem é? Ana? Quem vai perguntar? É a Ana, acho que me deu três horas exatamente. Tá, demos três horas. Ô, Ana, você tá aí, linda? A gente esquece, esquece o jeito, desculpa, a gente ficou certo. Ana, vamos lá. Ana, vai lá, Ana, você deixou a gente aqui, pirando aqui com a... Mas vamos voltar nesse depois. É, não, ficamos aqui falando das adaptações do Covid aqui, e não vou ficar até o ano que vem. Eu já queria chamar a Julieta para me ajudar a falar do Colom. Vai, vamos lá. É curso online great. A palavra é tua, por favor. Vou até fechar aqui. Vamos lá. Então, na verdade, o que eu quero apresentar é apresentar os cursos, né, de 2021. Faz um favor para mim, faz um favor para mim, rapidinho. Tem gente no grupo aqui que não era do grupo, entrou agora, blá, blá, faz um mini resuminho do que a gente fez ano passado, só para a gente, para o pessoal saber que é uma continuação do que a gente está fazendo, tá? Para o pessoal que não conhece, o que a gente fez em 2020, foi esse ano, foi? O Great Propos, uma série de cursos, que pode ser curso de extensão, ou curso de extensão universitária, ou curso de aperfeiçoamento. Começou modo presencial, veio pandemia, blá, 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 virou forma online, e esse ano, em 2021, a gente vai fazer mais proposta de curso, e ele vai ser modo online. Esse ano de 2021, primeiro semestre, a gente quer focar em tradução e adaptação de textos sensíveis, uma causa na contemporaneidade. Então, a gente está vivendo época, uma época sensível, o mundo está sensível. O que eu quero dizer como sensível é, vários assuntos são discutidos, às vezes até polemizados, etc., e existem vários textos traduzidos, ou textos adaptados que valem a pena ser analisados. Então, a gente propôs o seguinte, o que a gente vai propor de tema, serão abordados os textos sobre questões raciais, políticas, textos religiosos, questão ambiental, é uma questão muito sensível também, principalmente aqui no Brasil e esse ano, além de movimento feminista, LGBT, e qualquer outro assunto que seja relevante e pertinente a texto sensível. Então, a nossa proposta é estar aberto para o pessoal do grupo, para quem quiser, quem tiver o material, tiver uma ideia legal, mandar a proposta até o final de janeiro para a gente montar a partir de fevereiro, a gente monta para março começarem as aulas. A gente pensou em... Não, 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 Ana, tem um problema, tem um problema técnico. Fala. Você olhou já com a Sandrinha a data de entrega de emenda? Ainda não. Porque Deus caiba... Ainda não. Não, ainda não. Vou ter que ver isso. Não, não, porque eu vou te falar uma coisa. Possivelmente, você vai ter que entregar agora, correndo amanhã, você vai ver o que ela vai te falar, porque normalmente, eu sei que eu já fiz tudo lá, você tem que fazer o seguinte, você tem que entregar, eles têm que passar pela comissão da pós-graduação, né, e só depois de ser aprovado pode começar o curso. Então, uma vez, eu tive até que adiar, eu tinha que ter feito até flyer, entendeu? Eu tive que mudar tudo no site, porque não deu tempo, porque não teve a reunião, não sei o quê. Então, se liga. Então, isso é bom ter em conta, a gente... Vou ver isso. Sempre, gente, pensem isso e já vão pensar para quando a gente quiser porque o segundo semestre tem que ser agosto, setembro, sim ou sim, por causa da Jota. Não pode ser depois. Sim, não. Já vamos, já ver quando teria que entregar, porque normalmente quando é férias, desculpa ter te interrompido, tá? Não, pode falar, pode falar. É, normalmente quando é férias, eles pedem, por exemplo, você entregar a emenda até tipo maio, assim, porque a reunião é junho, se quiser começar em agosto. Então, vamos ficar ligados com datas. Eu vou ver, eu vou ver com a Sandra. Eu vou ver. De repente, não vai dar tempo de você esperar até final de agosto, de janeiro, de jeito nenhum. Isso eu tenho certeza que não vai dar tempo. Antes, talvez, né? Se a gente quiser começar, vai ter que ser um pouco antes. Fala com ela, a gente manda e-mail para o grupo. O pessoal é interessado, o pessoal é interessado, vai, manda e-mail para mim ou para o grupo todo e depois você já vai pegando as pessoas e você faz o teu grupinho. Tchau, tá? Vou escrever meu e-mail aqui. Quem tiver interessado, quem tiver proposta, quem quiser falar, dar uma oficina sobre o assunto, é super bem-vindo. Eu não vou dar oficina nenhuma, já me adianta. Então, já tem uma vaga menos, já tem uma vaga mais. Então, a gente pensou em seguinte, máximo de 100 minutos, o encontro vai durar 100 minutos, 50 minutos, a divisão do tempo, mais ou menos assim, para quem tiver proposta, quem quiser participar, pensar. 50 minutos de uma explanação teórica do professor que está propondo a oficina, 35 minutos, ou se for oficina de tradução, ótimo, os alunos vão ter um material para traduzir, aí individualmente cada um traduz, rola um papo no chat, isso daí, a dinâmica é como sempre acontece. E depois, 25 minutos para troca de ideia. Alguém vai querer falar sua tradução, vai ter troca de ideia, etc. Se você for trabalhar com adaptação, você pode trazer uma análise de uma adaptação. Como é que essa adaptação foi feita, as pessoas vão analisar e vão trocar ideias. Então, serão 35 minutos para até mais, porque ninguém vai analisar escrevendo, a gente vai analisar e vai ficar falando. Mas o formato é esse, 50 minutos de explanação teórica do professor, 35 minutos para os alunos participarem, 25 minutos de discussão ou os outros 50 minutos de discussão com todo mundo. A dinâmica da aula, cada professor que vai ver qual é a melhor para o assunto. Gisele, você está fazendo a ata porque aí a Ana pode te mandar tudo e você coloca na ata para passar para o grupo, para que todo mundo veja. A gente ali a gente ali pode fazer. Faz uma tinha simples, é só para assim, não, eu vou escrever uma novela, você sabe que eu não sei fazer a novela, pelo amor de Deus, escrevo um capítulo de livro, uma coisa assim, eu vou. Então é isso, os textos sensíveis, é. Então é isso, o texto sensível, texto sensível, texto polêmico, todos esses assuntos que estão rolando, que tem que rolar mesmo, não adianta escander a poeira embaixo do tapete, não pode, tem que falar, tem que discutir tudo isso. Eu vou falar uma coisa de exemplo, a Vanetti, na jornada Ontem Lobato, discutindo isso, o pessoal na Alemanha traduzindo Lobato, imagina. Então, a gente pensou em algumas aulas magnas de professores que já têm trabalho sobre isso, por exemplo, o Denis, ele trabalha com a questão do LGBT, outros professores, a Vera, eu lembrei da Vera que era do nosso grupo, ela trabalhou com a questão da tradução da palavra nigger e do romance do Mark Twain, ser um romance racista, então existe, material está no nosso mundo. Marli, a Marli, a Marli, a Marli que está aqui também, se a Marli quiser falar, propor. Marli, fala aí. Com as aulas magnas, né? É, é, ela pode depois falar. É sensível, isso mesmo, é, Gi, é sensível, né? É, a palavra do Jorge, né, do Jorge Amaro e tudo que envolveu aquele trabalho e também desse, da palavra eu já falei para vocês, né? Então, não sei se agora... Tem gente nova aqui, Gi, Marli, não se faz de... Diga, olha, o pessoal não te conhece aqui, tem alguns que são novos, deixa eles te conhecerem melhor, vai. É, todo o trabalho que eu fiz, na verdade, sempre foi meio sensível, porque eu falo de imagem no Brasil e o Jorge Amaro falava da nossa imagem, das nossas traduções para o idioma inglês, de um autor extremamente regional que falava sobre racismo, que falava sobre, é, mulher, tinha personagens mulheres que eram bem típicas, né? É, enfim, bem típicas da Bahia, da região que ele vivia, mas que também tinham uma criação dele ali, tudo aquilo era muito polêmico, né? E muito, muito sensível, e estava sendo torcedido para uma cultura totalmente diferente, para culturas totalmente diferentes. Quando eu falo disso, o trabalho de música também, que a Amália também teve essa ideia, né? Ele teve esse, esse gancho, e favelas, acho que não tem como ter alguma coisa mais sensível que essa questão para o Brasil, para nós, né? Quer dar uma aula magna, Marília? Topa dar uma aula magna? Posso dar? Posso dar? Já temos uma. Vamos convidar o Denis também. Vou fazer uma pergunta. Fala, meu amor. É o seguinte, essa discussão, toda vez, ela levanta, tem esse lado, que é o que tem que discutir, que tem que fazer, e que tem que falar, e que pá, 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 pá. Por exemplo, as coisas aconteciam, o Jorge Amado simplesmente viu aquilo e botou num livro, mas aquilo já existia, aquilo estava lá, aí o livro foi questionado, mas aquilo já estava lá. As coisas estão aí, ou elas... As coisas estão aí, aí tem o preconceito, e tem a luta contra o preconceito, e aí alguém coloca isso num livro, ou em qualquer outra forma, certo? Essa é a questão. Só que tem um outro lado, e aí, agora ouvindo vocês, eu estou sempre do lado contrário. Não, mas é o seguinte, até quando é um tema sensível e uma discussão, e até quando começa a censura? Então, a pergunta é, quando começa a censura? E quem está fazendo a censura? A censura é o cobrimento, ou a censura... Eu acho que se eu quisesse, eu iria falar, eu iria entrar nesse lugar. Agora eu vou meter a linha nesse negócio. Augusto, então, aí eu vou falar do que eu estudei, né? Assim, o Jorge Amado era super polêmico politicamente, ele começou com uma linha política e ele jogava todos os seus personagens também nessa linha política dele. Depois ele foi ficando até mais secretário, e chegou um momento que ele desligou e resolveu fazer uma coisa não tão diferente, mas diferente, mais livre e tal. Ele chegou a ficar proibido nos Estados Unidos. E várias coisas que aconteceram durante a nossa história foram ou transformadas, ou modificadas, ou censuradas, porque não cabiam nos movimentos políticos dos outros países, porque eram... enfim, por todos esses conflitos, né? Ideológicos também que existiam. Então, a censura entrou o tempo inteiro, pelo menos nos meus trabalhos que eu pensei, ah, que isso que não é do mundo, que a Vera fez também. Quem trabalha com isso, trabalha com censura direto, trabalha com essas pessoas... Olha só. Olha o que a menina colocou aqui, gente, a Lorena. Lorena, você está aí? Ela escreveu assim, teve... Fala aí o que você falou aí, eu gostei o que você falou aqui. Teve uma discussão na Abrax esse ano, porque teve várias adaptações do Machado de Assis para outros idiomas, e a Flória de Voa estava em tudo, e nisso daí chamaram a Flória que traduziu para inglês, eu esqueci o nome da pessoa que traduziu para dinamarquês, e uma pessoa que traduziu para espanhol, e a pessoa que traduziu para dinamarquês falou que a revisão pediu para vários termos, como escravo mesmo, para pessoa escravizada, a revisão pediu para suavizar esses termos. Teve uma discussão também sobre até que tipo de terminologia você utilizar numa obra de 1800 para o dia de hoje, porque tem muitos termos que poderiam ser usados naquela época, mas hoje em dia não. Então, tinha uma discussão entre os idiomas dessa diferença, e se a gente não deveria adaptar para os dias de hoje. Nem sempre vinha do produtor. Às vezes, essa discussão vinha do revisor. Do revisor, do editor. Então, tinha... Mas tem várias pessoas que trabalham... Mas você foi manual. Fala do manual. Fala do manual. Pessoal que de legendário não tem manual para trabalhar. Hoje em dia ainda. E são coisas que mudam o tempo, e mudam com... Enfim, roca, álcool. O Ana! O Ana! 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 Ana Lúcia! Quem é? Escuta, anota isso. Nós temos que ter alguém para falar de legendagem, interpretação com esse problema, hein? Porque eu sei... Eu lembro de uma palestra que eu vi que o pessoal... Tem alguém com barulho aqui. Lorena! Não, eu queria perguntar. Lorena, você tem o contato da pessoa ou não? O link também queria ver. O link é o Facebook da Bratz. Eu tenho certeza que essa palestra foi gravada. Então, vocês podem acessar. Manda o link para nós, Lorena. Você tem o link? Você consegue pegar o link, Lorena? Eu vou mandar por e-mail. Eu mando por e-mail. Agora, uma das palestrantes da Flora ela tem tudo. Então, acho que até é mais fácil. Eu sei que ela teve dificuldade na questão de nhanhar em que eram termos específicos de senhora, tipo de sinhar. Sei que ela teve esse problema para o inglês. Mas aí eu pego... Da pessoa que traduziu para o dinamarquesa, eu sei que é uma pessoa super aberta, e para ela. E eu acho que a Silvia ia falar alguma coisa, só que eu não sei o que é. Não, eu ia falar... Faz o seguinte, Lorena. Desliga o teu som, porque como você está em... Isso, acho que é você. Quem é a gente que está com esse barulho? Eu não sei se será que sou eu. Não, não pode ser. Bom, anyway, agora ela melhorou. Sei lá, gente. Isso é coisa de internet, está vendo? Não, que eu ia falar, Ana, que também a gente não pode esquecer do pessoal da legendagem e... Melhorou, melhorou. Não, o que aconteceu? Foi a Marlene, foi a Marlene. Ah, era ela que estava com esse barulho, tadinha. Deve ter entrado e saído. É, Julieta, sim. A gente ontem discutiu isso, né? Eu falei, né? A Vanessa vai dar uma aula magna. Não, mas eu queria, Ana, você lembrar das legendagens. Anota, eu vou esquecer. Porque, é verdade, eu já trabalhei de fazer legendagem e dublagem e tinha que tirar todos os palavrões, tinha que falar empolado. Eu falava, gente, ninguém fala assim, igual você está falando, né, Augusto? Ninguém falava. Não, antigamente, eu que trabalhei nos anos 90, era ridícula a linguagem que eles usavam. E aí, depende quem legenda, é assim. Outro dia eu assisto Botch, que eu adoro, eu sei, o horror, mas eu adoro. Ainda, depende do estúdio. É, não, e aí era um horror, era uma coisa assim, tipo, oi, e você quer... Gente, coitado do homem, se eu ouvir isso, vai desmaiar, porque parecia, não sei, uma bicha caricata falando, entendeu? O cara não fala assim. Era ridículo. Parecia, me lembrava um cacete planeta, lembra? A TV pirata, tipo, oi, esses dois bundões gordos, aí. É o seguinte, eu estou falando isso porque o Nelson Rodrigues escreveu uma peça chamada Anjo Negro. O nome, hoje em dia, já é problema. Anjo Negro. E aí tem esse personagem negro, e eu, se não me engano, ele estupra, eu não sei se é uma menina, eu acho que ele estupra uma menina, um negócio assim, essa peça já está quase proibida no Brasil. Porque como é que você montou uma peça dessa? Se você montar uma peça dessa, e a produção for de brancos, o movimento antirracista vem para cima. Ou seja, aí entra uma discussão que é o outro lado da história. Eu quero citar um autor e um livro aqui. Olha, ele se chama Antônio Rizério. Antônio Rizério, ele é antropólogo baiano, e olha o título do livro dele. Sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. Esse cara é perseguido na Bahia, ele é perseguido por todos os lugares por onde ele passa, porque ele mostra que existe um lado e existe o outro lado. Entendeu? E aí a gente, então, eu quero dizer o seguinte, quando uma discussão que é tratada de temas sensíveis, eu acho que tem que chegar alguém e falar assim, olha, existe um lado, mas também existe... Tem que colocar os outros. Não, a gente não é chiquita, mas a gente é acadêmico, gente. A gente é acadêmico. A gente vai pautar com gente acadêmica, a gente vai mostrar que realmente tem gente que gosta muito de ir para muito para esse lado, inclusive tem editoras que pedem isso, entendeu? E outras não. A Julieta está fazendo uma tradução incrível agora, e a gente estava até conversando com ela, olha, conversa com a editora sobre fazer isso, usar a voz, não usar a voz, entendeu? Quer dizer, isso também é muito de editora, acho que a gente não vai fazer um curso, sabe, querendo ensinar a ninguém nunca usar a palavra tal, e também a gente não vai falar para todo mundo também ficar ferindo, porque tem palavras que também não precisa usar. O próprio pessoal, foi legal, a jornada Montenho Lobato, que a Julieta mencionou agora, se você quiser falar, a sua opinião como ouvinte, sabe, que os caras falaram, olha, gente, aqui na Alemanha foi complicado traduzir certas coisas, sabe, os caras passaram anos combatendo o nazismo, então, assim, tem algumas coisas que eles não conseguem, os professores nem, tipo, eu lembro que o cara, sabe, assim, é, queimar livros, quando o John falou, John, o John falou lá, queimar livros, do PT, o cara, é, esse tema de queimar livros é muito complicado para nós alemães, sabe, é verdade, gente, quer dizer, sei lá, deprindo o país, então, a gente não se preocupa, Augusto, a gente não vai ser, sabe, bem chiita, nada, a gente vai ser acadêmico, sério, como a gente é, um grupo sério de pesquisa, registrado no CNPq da PEP Leste 1, por favor, deixe claro. Silvia, e o prazo para as pessoas mandarem as propostas? Vamos falar com a Sandra e a gente fala segunda-feira, eu tenho, eu vou falar com a Sandra agora, se você me deixar, eu conheço a Sandra amiga, eu tenho o WhatsApp, eu falo, de repente ela dá um jeitinho, eu aviso vocês, gente, mas, ó, já pensa, quem quiser dar aula, já pensa, que de repente a gente vai pedir para a semana que vem, então se preparem, eu não sei se vai ter tanto tempo, não, aí depois a gente até pode colocar outro curso, melhorar, mas a emenda tem que entregar. Vai, John, você vai falar do Jota? Ah, Lorena, fala Julieta, e a Lorena quer falar uma coisa, aí depois o John fala do Jota e a gente acaba, vai. Eu estava pensando que quando a gente faz uma tradução, a gente adapta para um determinado público, então você vai fazer uma adaptação para uma época de um público, de uma coisa, para um outro público, é muito importante, o público no alvo, para que época, para que circunstância e tudo, porque senão se perde o sentido da tradução, tem que ser uma adaptação para ficar uma coisa muito literal, se você não adaptar para o público. Claro, é por isso que aí vem a discussão de que a adaptação está sempre aí. Por isso que vai falar, por isso vai no Jota, porque é uma adaptação. Come on. Tá, Marcela. Ah, não, não, não. O Lorena, peraí, deixa a Lorena falar, a Lorena quer falar alguma coisa? A Lorena, você queria falar, você levantou a mão. Então, é bem rapidinho, não se preocupa não, John. Eu tinha visto uma discussão, sim, gente, no Twitter, que eu sigo vários tradutores, que é público, infanto, juvenil e companhia, e estava tendo uma discussão sobre as novas adaptações, novas adaptações, não, as retraduções do Stephen King. E várias coisas sobre isso foi, como que é agora que a gente tem cinema, com novos termos, como que é a questão de termos que não podia usar por causa de ditadura militar e a restrição de certos termos, inclusive, quanto a xingamentos, esse tipo de coisa. Teve a discussão sobre gatilhos, porque a coisa tem vários gatilhos, inclusive o que o nosso colega falou sobre pornografia e questões envolvendo crianças. e eu vi essa discussão. Eu acho que a Regina Winarski, que é a nova tradutora, e ela estava falando bastante sobre isso. Se eu conseguir o contato, eu mando e-mail com tudo isso que eu estou falando. Pronto, já terminei. Pode falar, John. Só para acrescentar, parece que houve uma proibição durante a ditadura, quando falava de lobato, não podia falar do pó perilimpimpim. Ah, é, você falou isso no teu livro. Sim. Era estritamente proibido. Porque várias pessoas comentaram nas semelhanças. Acho que o próprio lobato nunca cheirou. Acho que não. Ah, John, não sei, porque na época ele nasceu antes do século virar, e na época era usado como remédio. Então pode ser que... Sim, sim. Pode ser, sim. Primeira vez que fui para dentista, quando eu tinha oito anos, perguntaram para mim, para extrair dente, se eu queria gás ou cocaína? Infelizmente, escolhi gás. Sim, não cair. Deve ter escolhido cocaína. Era cocaína, era siloncaína. Siloncaína. Ok, então a gente tem que falar sobre... Vamos falar Jota. Ok, Jota, para quem não sabe, não tinha nada de tradução e adaptação. Fizemos três números em São Paulo. O quarto vai ser São José do Rio Preto, 16, 17, e 18 do ano que vem, 2021. Estamos planejando novembro. Estamos... Datas de novo, 16. Todo mundo vai receber o primeiro circular com o Papers daqui a pouquinho, mas de novo, 16, semana da Pátria, 16, 17, 18 de novembro do ano que vem. Estamos pensando no momento em evento presencial, que seria... Haveria um tipo de streaming também. Isso seria pago inicialmente, então quem não pode ir de Maranhão vai ter a possibilidade de participar online. em São José do Rio Preto, para não conhecer, fica a 400 e tantos quilômetros de São Paulo, 6 horas de São Paulo, uma cidade muito limpa, pessoas muito boas, temperatura em novembro bastante quente, e estamos esperando que depois de ficar em casa durante 18, 20, 21, 22 meses, todo mundo vai querer ir para lá. Estamos pensando também a semana seguinte, 24, 5, 6 de novembro, ter uma segunda parte totalmente online. aí quem... Primeira semana seria tudo presencial, mas com streaming para participantes pagos em outros lugares que não conseguiram. Aí esses participantes que não conseguiram ir para lá teriam a chance de fazer as apresentações na segunda semana. Aí estamos pensando também que haveria sessões de discussão e sessões de pergunta e resposta, da Q&A com os professores visitantes. Estamos fazendo os convites agora, melhor, não temos nada definitivo, então não podemos falar nesse momento, mas o professor visitante na primeira semana presencial faria, daria a palestra, possivelmente participar de Mesa Redonda. Aí a semana seguinte, tendo já voltado para casa na Europa, Estados Unidos, não sei onde, participaria de perguntas, sessão de perguntas e respostas. Isso seria uma maneira de aproveitar esse professor visitante melhor do que fazemos só ficando lá dois ou três dias. Então, basicamente, então, só para repetir, básico, 16, 17, 18, presencial, São José do Rio Preto, semana seguinte, 24, 25, 26, tudo online. Ok, todo mundo vai receber as informações, vamos mandar de equipe que é o primeiro chamado. Alguém quer fazer uma pergunta rápida? Não? Não? Ok, então... Eu posso fazer uma sugestão de que J é J e vai ser online pode ser J mas que não seja uma J temos que ter porque não é senão as pessoas vão achar que é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, a gente vai... É outra coisa na história. É a mesma. Seria a continuação? Seria uma continuação? Segunda parte? Vai ser assim agora, é a segunda parte. Vai ser assim e olha... Então fica uma quarta J porque não é J Sim, é quarta J não, é quarta J 20, 21. E a outra vai ser uma quinta ou... Quinta J Sim, semana seguinte. Não, 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 segunda parte. Segunda parte. Ok, então acho que podemos... Já pensaram no tema? Eu queria perguntar se elas já pensaram no tema, então... A tradução e adaptação onde estão as fronteiras. Então, discutia, várias pessoas discutiriam se há fronteira ou não. Ou não. Bastante divergência. Há pessoas que dizem que uma coisa é assim, outra coisa é adaptação, tradução, isso varia. Então isso seria uma... Uma pergunta, acho que muita gente pergunta. É. Ok, acho que vamos terminar, tem que terminar daqui um pouquinho. Acho que estamos pensando na primeira sessão do ano que vem, no começo de março. Dia 2. Dia 2 de março, começando com aquela leitura. A gente está arranjando, escolhendo uns 10, 11 leituras. Ah, não, desculpa. Dia 5 de março, gente. Dia 5 de março, sexta-feira, a leitura sobre Bakhtin. Bakhtin, intertextuality and adaptation. E não sei se alguém quer resumir. Eu tenho lido várias vezes. Talvez eu posso fazer e depois nos próximos, outras pessoas poderiam fazer. Acho que isso talvez seria melhor. Estamos escolhendo uns 10, 11 artigos daquele volume. Eu banho tudo. Tem alguns de maior interesse do que outros. Então, a gente vai mandar. Seria bom a gente mandar daqui a uns dias uma programação. Sim. A gente vai mandar, João. Aí todo mundo vai deixar aquelas datas livres. Então, estamos esperando que depois, como eu falei, tanto tempo em confinamento, sem contato presencial com ninguém ou ninguém da área, só com familiares, etc. que São José do Rio Preto vai ser grande atração. A Ana quer falar, João. Ana, claro. A Ana fala, Diana. Não, era só a questão do prazo, mas você já resolveu. O resto é isso mesmo. Estou feliz que vai dar certo. Vai ser um curso bem bacana. Vai ser bem bacana. Você não falou da Solange. A Solange está com você. A Solange vai estar na cordeira. Eu e Solange coordenando o curso. Eu e Solange. Gente, só para deixar claro, especialmente os membros que estão aqui, que são mais símbolos do grupo, nós estamos fazendo um esquema de rodízio de coordenação de cursos online. é uma coisa legal do currículo. Acho que é uma experiência muito enriquecedora para todo mundo, muito importante. Então, esse ano, o ano passado, foi a Erika e a Valéria. Esse ano vai ser, então, a Ana e a Solange. O ano que vem, a gente faz outra lutinha. Então, só para vocês saberem, já podem até montar a dupla, se ferem, obviamente. claro, dentro da coisa da... Isso daí vai ser legal. Ana, eu acho que você vai fazer, então, um curso maravilhoso. Você e a Solange, porque a Solange também é muito boa. E nós teremos uns grupos, uns cursos muito bons no ano que vem. Gente, esse é o canal do Dread. Se você está assistindo pela primeira vez, entre no canal, assine, aperte o sininho, fazemos reuniões todas as sextas-feiras, desculpe, todas as primeiras sextas-feiras do ano. Ana, a Silvia? Oi. Fala duas coisinhas rápido. Sim, fala, fala. Ana, é o seguinte, tem uma discussão sobre Rebeca e a sucessora, vocês viram? Eu coloco onde? Aqui ou logo? Ah, eu vi. Não, não. Aqui vai perder. Aqui vai perder. A segunda questão é, agora vou dar uma entrevista numa rádio de novo, de semana passada, e agora de novo, o 4 e meia, falar sobre roteiro, a tradução, a adaptação. E eu falei do nosso Greats lá. Yes, yes, yes. Aquilo está gravado, e aí eu quero jogar para vocês. Onde eu jogo isso? Olha, não, joga no grupo, no grupo de WhatsApp, e aí muitas coisas eu pego depois e coloco no... quando eu faço o e-mail. A Gisele vai fazer uma ata, aí a gente manda para o grupo, entendeu? Eu também vou falar, eu vou te falar depois, Gisele, quem estava na reunião que eu tenho anotado. E, gente, a gente se vê, então, o ano que vem, ótimas férias para todo mundo. E, bom, cuidem-se, né, até essa vacina chegar, por favor. Tio, deixa eu fazer jabá, não, eu não creio. Faz jabá, faz jabá, faz jabá. Cinco horas, podcast, novidade. Manda no grupo para a gente saber. Artes, texto novo, criado na... Ótimo. Ótimo. Um festival de artes criativas, tem vários tipos de arte, então, são três episódios, hoje, e depois eu vou mandar lá no Great, rapidinho, cinco minutos, cuide o link aí, vou por lá também, é só entrar, pegar o ingresso, é gratuito. Ela vai amar, a Renata vai amar essa notícia. Vou passar para ela, acho que eu já passei para ela. É, ela vai amar. É isso, e Julieta, não, nada de Jotinha, é o que a gente começou a falar, agora é Jotão, é isso. É, Jotão, vamos lá. Bom, o John não falou, gente, mas ele saiu, porque ele tem que fazer, ele tem filho pequeno, ele tem que dar atenção para a Marcela, mas eu posso falar por ele, quem estiver interessado em participar, ajudar também a organização da Jota, pode entrar em contato, entendeu, e falar. É claro que a gente está muito assim, a comissão organizadora vai ficar centralizada, obviamente, na, a comissão organizadora vai ficar centralizada em Rio Preto, porque, né, vai ser lá, mas a gente vai precisar de ajuda, porque sempre tem coisa para fazer, tem mailing, tem contato, tem conseguir, especialmente sponsors, né, conseguir grana, então, sabe, ah, eu lembrei de um, né, só que, ah, tem um amigo, tem uma editora, o ano passado, a gente conseguiu bastante, conseguimos fechar, aliás, é a primeira, eu falei para o John, a gente estava discutindo sobre o MIV e tudo, né, mas, pô, a gente conseguiu, sabe, fechar com caixa, gente, a Jota, ninguém consegue isso, entendeu, um caixa bem significativo, entendeu, então, não vou falar que nós estamos online, né, mas bem legal, isso mostra que a gente se organizou e a gente conseguiu sponsors, editoras que acreditaram na gente, né, e quiseram colocar, inclusive, ele doar para nós de 10 a 15% das suas vendas do Newture. Bom, gente, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão a gente desliga e a gente se vê na próxima quarta, na próxima quinta-feira ainda tem a última jornada do Monteiro Lobato, das 10h a 1h, a Julieta está assistindo, a Julieta Whitman, e vai ser o fechamento, e a Vanetti está querendo fazer uma live, mas eu aviso vocês, provavelmente vai ser na quinta-feira também, ela vai falar sobre racismo lobato também, ficaram umas coisas para conversar, e ela acha que não vai dar tempo de fechar. Então, é isso. Bom, gente, obrigada, agora eu estou falando, né, com o público aqui, inscrevam-se no canal, recebam as nossas notícias, esse é um grupo de pesquisa, que faz parte da Faculdade de Filosofia, Asensas e Letras da Universidade de São Paulo, escrito no CNPq, mas se você quiser participar, esteja aí na nossa descrição e mande um e-mail. Até logo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.